Música Aí é o rei do basquete, olha o rei do basquete aí, as feras, as feras Música Olha Raquel, Raquel, esconda não Raquel Música Música Bom dia. Olha lá a busadinha não tá, a busadinha tá ali ó, achei ela, a busadinha não se esconda não, viu? Olha o Rafael, Rafael, ae Rafael, tudo bem, lepismo? Aqui tá tudo no YouTube, o canal Class Tapetim no YouTube, tá a turminha aí ó, pessoal, ninguém vai se perder aqui, todo mundo vai... Tá aqui os professores ó, na luta, na luta aí, na correria. As atletas aí ó, as atletas... Capoeira! Vai! Vai! E aí? E aí? Beleza? Óbvio! E a turminha... E aí? 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 Alina, Alina ali ó, Alina tá por aqui na luta, cuidando da garotada. Essa equipe aqui é a do Interclass, né Alina? E aí? O Interclass? E aí? 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 Oh Clit, oh Clit! Cuidado com o Clit, tá Clit! Relaxa! Doutora Silvirina tá ali também, a nossa diretora tá aqui, cuidando da garotada. Cadê Tânia? Fugiu! Tânia fugiu, ó Tânia ali! Tânia tá ali fazendo a segurança. Muito bem, Tânia. Muito bem, Tânia. Tá aí, tem o pilotão do E-MAX. É isso aí também.